Rapaz, olha aqui ó, nós achou o irmão do doido Olha aqui Olha o irmão do doido, olha aqui doido Olha aqui agora doido Nós achou o irmão do doido, moço Veio lá de rancharia Veio lá de rancharia pra encontrar o irmão aqui ó Faz um pico isso aí, anda logo Pede benção do teu irmão, moço Benção É, com a mão